Opa! Colossos! Sala tá cheia, viu Ark? Agora eu convido aí a galera que quer entrar na sala, viu gente? Corrida na neve. Vamos lá. Esse carro aqui da Hot Wheels, será que é bom? Acho que não. Eu acho que não. Manobra, acho que não deve ter não. O cara tem que soltar o carro todinho pra fazer a curva. Eu vou convidar, viu gente? Espera aí. Vou pegar o atalho da morte. Tem horas que eu passo ali, rebento o carro todo, aí eu não gravo. Não gosto de gravar ganhando corrida de qualquer jeito, não. Bora, 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 bora. O clima tá bonito, hein? Hum... Tem uma DLC que tem esse Porsche aqui que é muito boa, a DLC. Se eu não me engano, tem esse Porsche, tem o Dubest Design e um Corsa. É uma DLC muito boa. É difícil você achar uma DLC que vem... É, pelo menos uns três... Não, a DLC que tem o... Atomic Punk, Roadster... É... É boa também. Pelo menos tem uns três carros que são bons ali. Agora tem umas DLCs aí que não vem... Aquela DLC do James Bond. Qual o carro que presta ali? Nem um. Nossa senhora. Perdi tempo, hein? Ia vir um cara da MC12. Com a MC12 e um NSX. E aí 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 O bom que esse carro tem uma finalzinha boa. Esse aqui, Aventador, SD. Esse carrinho bom. Não! Perdi o ápice da curva. Esse cara aí Desacreditou de nós Pegando esse MC12 aí, hein? Acho que ele desacreditou. Na próxima ele... Na próxima ele... Opa, peraí. Os caras aí é meio... Vou pegar um carrinho... É miózinho. Apesar que é um carro bom, mas pra essa pista aqui não dá não, hein? Já mais com esse carro aqui. Bora. Nossa, mano. Nossa, mano... Eu tô andando daqui... Acho que eu estou revezando Forza 7 Forza Rorais e dá aquela diferença Sabe Aí você Acaba que Fica andando igual doido Forza 7 eu estou Lascado né, porque os pro play Tudo quer correr comigo Meu Deus Foi difícil Gravar uma corrida boa Suado ganhado os caras Os caras só jogam um jogo Aí você joga um monte de jogo Aí fica complicado Salve Paviross Salve salve meu querido, tamo junto Boa boa, esse carro aqui Eu gosto muito dele pra correr aqui Vamos lá gente Paganizonda Colossus agora Vamos ver O que vai dar, peguei esse carro sem querer Tomara que ele não nos É o Regera Que é um carro de uma marcha só No Forza Horizon Ele não é bom Sabe por que? O jogo nerfou ele de propósito Os desenvolvedores Sabe por que? Eles tiraram o Eles não deixaram a opção De colocar tração nas quatro Porque eles sabiam Que o carro ia ser OP Não colocou Ah, mas esse carro não tem tração nas quatro Velho, isso aqui é um arcade Pelo amor deus Todos os carros aqui tem tração nas quatro Eu acho que foi bem isso, cara Ah Eu acho que foi bem isso, mano Ah, o Ark, eu vou te chamar, tá? Porque cabe mais um aqui Pelo que eu tô vendo A aceleração na saída de curva desse carro Que eu não gosto Por isso que eu tô um pé atrás com esse carro Esse carro me lembra, sabe o que? Esse design aqui Need for Speed Hot Pursuit Que eu não gostei do remaster Porque assim Na minha opinião Esse remaster aí Ah, remaster é só melhorar o gráfico O gráfico tá a mesma coisa Só parece que Tirou o pixel lá Tirou o pixel, né? Aquele serrilhado Só tirou o serrilhado Eu tô vendo o mesmo gráfico, cara Tem uns caras que fez um vídeo de comparação desse É Road Pursuit, né? O reboot Reboot? É remaster Remaster, né? Que fala Cara, dos caras Pegar assim É Deixar nessa tonalidade de cor Que tem o Ah, Need for Speed Hit Need for Speed Payback E tal Deixar naquela tonalidade de cor lá Ah, cara Agora deixa aquela paleta de cor lá Antiga Pô, pelo amor de Deus, hein? Eu não gostei não, velho Eu não vi nada de novo ali assim Pra você Tá 150 reais, né? O preço tá baixo Beleza Tá legal Eita, o pochão Aí complicou minha vida, hein? Aí complicou minha vida aqui, hein? Eu quero ver se acompanha agora Ah, não faz isso não, cara Ih, errou Ah Vamos ver a máxima desse carro aqui Porque, né? O Porsche é 360 Se acertar a sequência de curva Cara, pois é Eu não gostei desse Need, não Eu prefiro ficar no Forza, tá? Ah, nossa Eu só sou pela nostalgia, né? Ih, rapaz, ó Ah não, 350 Olha, pediu mais, hein? Pediu mais Eu errei ainda, né? Essa tonagem aqui eu dei uma mexida nela Uma atualizadinha nela É... Os meninos falaram que tem outras opções de configuração desse carro Vou dar uma olhada Porque muitas vezes Nossa, eu botei na câmera interna, velho Meu Deus Botei na câmera interna sem querer Cara, e o novo controle do Xbox Tô doido pra pegar aquela beleza, cara Nossa, mano Eu vi que os caras gostam muito de jogar Rocket League no controle do Playstation, velho Eu tava vendo isso, cara Eu não sei se é o preço, né? Porque o controle do Playstation Dá... É... O controle do Xbox Dá pra comprar dois controles do Playstation O preço Cara, eu não entendi Eu vou ver se eu converso com algum Pro Player Pra mim ver se... Se é porque é melhor, tal O que que é? Né? Eu percebi isso, cara Eu só vejo os caras lá mostrando o controle do Play Agora, jogo de corrida, velho É controle do Xbox Eu gosto A sensibilidade é do outro mundo Bora Eu acho que o Porsche foi mais rápido, né? Não sei Eu não lembro do tempo que eu fiz aqui com o Porsche Eu errei muito, né? Com esse carro aqui E... E... Tchau.